É isso aí galerinha, boa tarde a todos aí, o pesqueiro tá bonito galera, tá top ó, votado, ventando sul novamente, semana inteira ventando sul, e o homem tá aqui ó, ó, trabalhando a sua carretilha galera, ó, é outra pegada aqui hein, não tem o que fazer, ó, o Giovanni tá aqui na área hein, vamos pra cima aqui galera, é isso aí ó, ontem foi solto 500kg e hoje 300kg, as patingas veio bonita hein, patingada top, é isso aí ó, peixe bruto, amanhã vem uma tonelada de tilápia, olha o tamanho da patinga galera, olha isso aí ó, tá na sacola, ó, quase que não dá pra carregar bicha, é isso aí, vamos fazer uma foto e mostrar pra vocês o tamanho dessas patingas aí ó, charutada bonitinha ó, é isso aí galera, bora pra cá, hoje tem noturna, pode vir, tá top o pesqueiro, olha isso aí ó, olha o tamanho das patingas ó, é desse naipe aí ó, tá bom? Ontem 500kg, hoje 300kg, são 800kg em dois dias, amanhã vem uma tonelada de tilápia, e de sabadão vem mais de 200 de patinga, é isso aí ó, ventando sul, peixe bastante ativo aí ó, galera comparecendo, chegando aí com força ó, danhado como que tá ó, olha o paredão lá, é isso aí ó, bastante gente prestigiando, ventando sul, e amanhã tem cobaiacho e mariano, uma tonelada de tilápia, é só vir pra cá hein. Tchau, tchau.